Mais uma, mais outros apaixonados, nada de sofrer em mim Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado, um lábio era sério Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta, se eu tivesse que ter Uma seria você e a outra um afro e a sua Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria com nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado, um lábio era assim Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta, se eu tivesse que ter Duas Uma seria você e a outra um afro e a sua Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria com nada nessa vida Eu não te trocaria nunca 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 Obrigado.